Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog aqui nesse canal. Hoje eu tô aqui, ó, no meu cantinho de trabalho, né gente? Onde tem as minhas coisinhas aqui, ó. Minha estante, né? Minha pronta entrega, como vocês estão vendo. Eu tava aqui, gente, gravando vídeo lá pro outro canal, canal de consultora, né? Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é só relacionado a coisas de revendedoras, né gente? E comecei esse vlog agora, já no finalzinho da tarde, pra vocês acompanharem aí o que é que eu vou fazer hoje, tá bom? Eu queria começar mostrando pra vocês umas compinhas que eu fiz e queria compartilhar com vocês, compinhas de beleza pra não ser sempre só compinha de casa, né gente? Então, ó, tá aqui as coisinhas, separei aqui, ó, e tem comprinha da Natura e Eudora também. Da Natura, eu comprei esse kit aqui pra mim, de shampoo e condicionador da linha Lumina. Pra quem não conhece ainda, gente, é uma linha maravilhosa, tem pra todos os tipos de cabelo. Eu quis experimentar aqui, a vantagem dele é que tem refil, então a gente pode utilizar o potinho quantas vezes quiser, só comprando refil, tá bom? Que sai bem melhor. Aí comprei pra testar, né gente? Cabelinho, fica bom. Também da Natura, ó, eu peguei essa base, base de, né, de rosto. Eu fazia tempo que não comprava uma base, comprei uma assim da Natura, da Eudora, mas ela é bem, é pro dia a dia, porque ela tem pouca cobertura. Aí eu comprei essa daqui, gente, que ela é diferente, ó, ela é um sérum, tá? E se eu falar pra vocês como é que usa, eu vou tá mentindo porque eu não sei, mas ela, ó, é de conta gotas, tá vendo? Então, você vai pingando na sua pele e vai aplicando, tá? A cobertura dela parece que é de leve a média, ela fala que é mate e eu vou dar uma experimentada nela e falo pra vocês depois, se vocês quiserem, se eu gostei, tá bom? Muita gente fala bem dela, vou experimentar aí, eu falo. E da Natura também, gente, eu peguei um corretivo, porque esse corretivo aqui é o corretivo maravilhoso, melhor da vida. Ah, a base é no tom médio 24, tá bom? E o corretivo também, esse corretivo aqui, ó. Esse corretivo Natura Aquarela, gente, ele dá assim, de 10 a 0, muito corretivo caro por aí. Eu já uso ele há muito tempo e amo, não vivo sem, então como o meu acabou, ou se venceu, porque há muito tempo eu não usava, eu acabei jogando fora e comprei esse novo. Aí, gente, da Eudora eu peguei só com as coisinhas também, ó, peguei um batom, que é da linha Pitch Me, é essa corzinha aqui, ó. Ele parece assim, bem escuro aí na tela, né, mas aqui ele fica mais clarinho, deixa eu ver aqui. Um tonzinho assim, meio terroso, meio avermelhado. Dependendo do tanto que você passa aí na sua pele, nem fica tão escuro, tá bom? Mas ele é muito bonito. Peguei também um da linha Magic, que é um batom líquido. Ele é mate, gente, ele fica sequinho, mas ele fica com efeito molhado, tá bom? E eu peguei nessa cor aqui, ó, é a Rose Radiante, tá bom? Essa daqui, acho que vai ser bem parecida com essa outra, né, mas é porque eu tenho uma mania de escolher cores parecidas, gente, é incrível. Só que assim, esse daqui, ó, tá aqui, esse daqui é o outro, tá bom? É esse, mais escuro um pouquinho, né? Só que assim, líquidos eu gosto mais pra sair e esses embala mais pra usar assim no dia a dia. Então, com certeza eu vou usar mais esse no momento, esse daqui não tão cedo, né, porque eu não tô saindo de casa. Aí peguei também, gente, por último, ó, uma máscara de cílio pra volume, tá? Essas máscaras da Eudora são simplesmente maravilhosas. Quem não usou ainda usa, porque são perfeitas. Essa daqui é de volume, tá? É a minha preferida. Ó, aplicador dela assim, cordão, né? E eu amo, gente, amo as máscaras da Eudora. Bom, e é isso, gente. Agora, bora lá pra cozinha comigo, porque eu quero fazer uma sobremesa, que eu vi aí no YouTube já faz dias, da Regiane, do canal Regiane Fernandes. Vou deixar o nome do canal aqui dela, tá? Eu vi a receita, ela fazendo essa receita pro dia dos namorados. Fiquei desejando e vou tentar fazer agora junto com vocês, espero que dê certo, tá bom? Então, bora lá. Bora guardar essa loucinha comigo? Fiquei desejando e vou tentar fazer agora. Bom, minha gente, bora lá pra receita, ó. A receita da Regiane era uma sobremesa de óleo. Porém, no mercado que eu fui, gente, não tinha óleo. Então, eu comprei uma genérica, que foi a Escureita, que é da Recherita, tá bom? Mas o propósito vai ser o mesmo. Eu peguei dois pacotes porque eu não sabia ao certo como é que ia ser. Então, eu peguei dois. Eu vou ver aqui, dependendo da quantidade, gente, que der, talvez eu use um. Vou ver aqui, tá bom? Aí, o biscoito, um creme de leite, um leite condensado e manteiga. Vai ser basicamente, gente, o recheio é como se fosse um brigadeiro branco, tá bom? Com o recheio da bolacha, do biscoito aqui. E a farofinha da bolacha que vai embaixo e em cima, tá bom? Então, eu vou começar, ó, abrindo aqui o biscoito e vou separar todos eles, tá bom? Vou separar aqui nesses bolzinhos o recheio num canto e o biscoito no outro. Ó, gente, eu já tirei de um pacote inteiro, tá bom? E eu acho que eu vou tirar dos dois porque, gente, eu me enganei, não leva manteiga, tá? Exclua o que eu disse, eu vou deixar a receita aqui embaixo. Mas essa partezinha da bolacha aqui é o que a gente vai usar pra dar a textura de brigadeiro, tá bom? No nosso creme. Aí, gente, como eu vou triturar e vou colocar, quero colocar uma camada embaixo e em cima, então eu vou fazer com os dois pacotes mesmo, tá bom? Porque aí fica uma camada bem generosa no embaixo e em cima. Prontinho, gente, terminei. Deu esse tantão aqui, ó, de biscoito, né? E tá aqui o recheio. Eu não sei se vai pegar tudo, vou ver se vai pegar tudo aí no recheio. Aí eu vou triturar aqui, gente, na minha faz tudo, né? Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou tentar não bater muito, que é pra ele não ficar, assim, só o pó, né? Pra rabiola, como diz o outro. Pra que ele fique uns grãozinhos maiores, né? Vamos ver que isso vai dar certo. Vou fazer o teste. Colocar de pouquinho assim, que eu não sei, né? Como é que vai ser? Hum, acho que não vai dar certo não, hein? Acho que não vai bater, gente, aqui. Ele pegou na hora de fechar. Opa, vai dar. Gente, não rolou lá, porque eu fiquei com medo de quebrar. Tava enganchando muito, tinha medo de quebrar a cordinha. Então, eu peguei uma mãozinha de pilão e triturei da mão mesmo, ó. Ficou assim, bem farofinha. Não vou deixar muito farofado. Deixar uns pedacinhos maiores. Vou colocar logo a camada de baixo na travessa. Aí depois eu faço o recheio e coloco o resto, tá bom? Ó, gente, terminei de triturar tudo. Aí eu já fiz uma camadinha aqui no fundo. E tem mais aqui pra colocar em cima. Eu acho que eu vou até colocar mais um pouquinho aqui. Porque tem muito. Mas acho que tá bom. Então, ó, vou reservar aqui. E vamos fazer lá a parte do creme, tá bom? Ó, gente, vou colocar aqui o leite condensado. Vou colocar junto também, ó, o creme de leite, tá bom? Colocar logo aqui junto. E vou colocar também o recheio dos biscoitos, tá bom? Aí ele, gente, ele vai funcionar como se fosse a manteiga, tá bom? Porque já tem gordura e tudo. Então, a gente vai mexer aqui até dar um ponto de um brigadeiro mole, tá bom? Ó, gente, ele já começou até a dar uma borbulhada, tá bom? Então, eu acho que já tá quase no ponto. Eu acho que como tem o creme de leite, ele fica mais molinho assim mesmo. Aí depois, quando esfriar, que vai endurecer um pouquinho, tá bom? Pronto, gente, acho que eu vou desligar aqui. Vou dar só uma mexidinha pra misturar bem e vou reservar pra depois montar. Pra não ficar muito mole, pra não afundar o... O biscoito, né? Então, ó, vou tirar aqui do fogo. Ficou assim, ó. E vou reservar quando eu for montar, gente. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, tá aqui o creminho, tá certo? Tá bem mais durinho, ó. Tá tipo um brigadeiro mesmo. É, ficou com esses granulos, gente, porque eu não consegui tirar da bolacha, tá bom? Mas vamos colocar aqui na travessa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó gente, ficou assim ó, o fundinho com biscoito É, definitivamente não precisa de dois pacotes de biscoito, tá gente? Foi exagero mesmo, só um tinha dado mesmo Mas agora eu vou só polvilhar aqui ó É tanto que eu acho que vai sobrar Um monte de biscoito aqui né, infelizmente Porque realmente não precisa Pronto gente, ó, ficou assim né, bem bonito E agora eu vou levar pra geladeira Pra mais tarde a gente tá comendo Dois mil anos depois Oi gente, dia seguinte por aqui Acabei nem gravando mais nada depois que eu mostrei pra vocês Fazendo a sobremesa E assim, só pra dizer quanto ficou boa é que ela já acabou Acabou rapidinho gente Na verdade aquele brigadeiro branco ele não rendeu quase nada E eu exagerei na bolacha Não precisava ter sido os dois pacotes Só um tinha dado suficientemente Porque sobrou muita farofinha de bolacha Então da próxima vez eu já sei né Próxima vez que eu fizer gente Eu vou tentar fazer com o biscoito Oreo mesmo E vou fazer só com unidade Eu acho que vai ficar bem melhor É, não vai ficar tão, tanta bolachinha desperdiçada E vai ficar mais gostoso também né Bom gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Que eu tenho essa cozinha pra arrumar Ó, tá aí loucinha né Pra lavar e guardar lógico Tem aqui, tá até mais ou menos assim Aí ó, limpar fogão né Limpar aqui, tirar essas baguncinhas E deixa eu mostrar pra vocês gente Antes de começar Uma coisinha que a Alice ganhou Da avó dela e da tia dela Que assim, ela tem, é A Alice tem mais quatro primas Todas mulheres Aí a prima mais novinha Ela tinha uma geladeira e um fogãozinho de brinquedo Muito, muito linda gente É bem velhinho, mas é bem conservado Tá todo direitinho, todo bonitinho E ela tá amando brincar Então peraí, deixa eu mostrar pra vocês Ó gente, foi esse daqui tá Que ela ganhou E ela já tá gostando de brincar Né amor? Aí gente, essa tampinha aqui ó Ela baixa e levanta Aí tem os botões Tem o forninho também E aqui é a geladeira Ela abre, tá? Ó Abre assim E aqui embaixo também Aí a gente vai comprar esses dias Agora umas panelinhas Pra ela tá colocando aí gente Pra ela brincar Algumas coisinhas assim Que ela não tem ainda, tá bom? Mas desde que chegou ontem à noite Que ela tá gostando bastante Tá brincando bem E aí a gente quer estimular Ela tá brincando Aí aqui tá o cantinho da bagunça dela Ó Aí deixa eu mostrar também pra vocês O que é que minha mãe deu pra ela Ó Minha mãe fez esse suporte aqui Meu pai que fez, né? O suporte Minha mãe comprou essa rede E aí ó Ela foi e mandou pra cá A gente vai pintar de novo Porque enferrujou Porque pegou chuva Aí enferrujou Mas aí a gente vai pintar de novo E aí já tem uma bonequinha ali Que eu dei pra ela Esse dia essa boneca Ela gostou bastante Daí esse Essa flanelinha também Que eu tinha ali dela Que é pequenininha Não cabe mais Aí eu dei pra ela E o Fred no meio Né, gente? Porque o Fred é todo aparecido Né, filhote? Você é todo aparecido E é isso, gente A minha sala tá simplesmente tomada, né? Pro brinquedo Como vocês tão vendo aí Tá ali as coisas novas As caixas Que eu ainda não resolvi esse problema E agora isso aqui Tá assim Mas a gente vai deixar ela brincar, né? Tem que aproveitar que ela tá gostando aí de brincar Tá bem felizinha Não te educando E é isso, gente Agora eu vou correr ali na minha cozinha Porque tem muita bagunça pra gente Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, até o próximo vídeo, super beijo e até mais, tchau.